Eu não preciso de palavras, somente de grandes demonstrações Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir e você me amar E quando eu tenho que ver não, consigo explicar Como você consegue, no meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras, somente de grandes demonstrações Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir e você me amar Eu não preciso de palavras, somente de grandes demonstrações Se todos nos vemos dentro de mim É o silêncio que o teu coração fala meu A calma, a tempestade, o meu interior Me dá uma agitada que persegue a missão E a saudade, o meu interior, o meu interior Na perda da sombra, te encontro aos cheiros do meu coração E a perda da sombra, te encontro aos cheiros do meu coração E a perda da sombra, te encontro aos cheiros do meu coração A calma, a perda da sombra, te encontro aos cheiros do meu coração E a perda da sombra, te encontro aos cheiros do meu coração E a perda da sombra, te encontro aos cheiros do meu coração E o meu coração é teu Que nasce em mim Vou te amar Eu te amo de amor 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 Obrigado.